Sedução do Calypso Quero te amar, você vai gostar Da marca da calcinha Ah, bronzeada eu estou Essa noite eu quero é te seduzir Não vou deixar você fugir Vou mostrar a calcinha preta Que você tanto pede pra mim Vou realizar qualquer fantasia Hoje eu faço tudo pra te amar Essa noite eu quero é te seduzir Não vou deixar você fugir Vou mostrar a calcinha preta Que você tanto pede pra mim Vou realizar qualquer fantasia Hoje eu faço tudo pra te amar Eu quero te ver, desejo você Vem ficar comigo Ah, esperando eu estou Essa noite eu quero é te seduzir Não vou deixar você fugir Vou mostrar a calcinha preta Que você tanto pede pra mim Vou realizar qualquer fantasia Hoje eu faço tudo pra te amar Essa noite eu quero é te seduzir Não vou deixar você fugir Essa noite eu quero é te seduzir Não vou deixar você fugir Vou mostrar a calcinha preta Que você tanto pede pra mim Vou realizar qualquer fantasia Hoje eu faço tudo pra te amar identifies canalse Hoje eu faço tudo pra te amar Hoje eu faço tudo pra me ver Hoje eu faço tudo pra te amar Agora eu faço tudo pra te amar